O principal propósito dessa construção foi colocar uma unidade básica de saúde mais próxima e à disposição dos moradores do bairro Ípica, porque a unidade do Lagoão já estava com um grande número de atendimentos diários. Além disso, ela também atende os moradores do bairro Santa Cruz de Palmas. Foi inaugurada há poucos dias. Conta com acessibilidade, sala de medicação, consultórios, sala de espera. Oito profissionais atuam aqui. Nós inauguramos com a equipe completa do ESF, com médico, enfermeira, as equipes que vão nas casas, os agentes comunitários que vão nas casas para fazer avaliação e trazer as demandas para essa unidade aqui da Ípica. São 16 fichas disponibilizadas pela manhã e 16 à tarde. Mais atendimentos de última hora, de urgência, emergência, aferir a pressão, curativos. Também foi montado um cronograma para atendimentos para hipertensos, diabéticos, saúde mental, acompanhamento de crianças, atendimentos a gestantes, palestras e visita domiciliar, que é realizada na sexta-feira. Essa unidade também vai contar com dentista. Já compramos os gabinetes odontológicos, nós vamos colocar, já compramos três, e nós vamos colocar aqui, implementar agora mais o gabinete odontológico, nós teremos o dentista aqui junto também na unidade. Para os usuários, este posto de saúde trouxe comodidade. Na verdade, é consultar no laguão, então é um pouquinho mais arredado, e aqui mais pertinho de nós todos. Acredito que eu estou contente, e a comunidade aqui, eu acredito que, acho que não vai ter queixa disso aí. A dona Maria José está contente com a unidade, mas cobra outro item importante para o local. Melhorou bastante, que daí a gente não tem muita complicação para agendar, né, para consultar. A única coisa que não está bem é porque não tem remédio, né? Mas a gente é bem atendido, só falta só remédio, né, que daí a gente consulta aqui e pega o remédio no outro posto. Então seria importante trazer para cá também. Trazer para cá também o remédio, a gente consulta aqui e já pega o remédio e vai para casa, né?